Em abril deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro firmou o convênio com o Tribunal de Contas Estadual para fiscalizar a aplicação de verbas provenientes do leilão da CEDAI. Essa atuação em conjunto visa otimizar a troca de informações entre as instituições e promover a execução de ações integradas. Entenda a importância desse convênio no quadro por dentro do MPRJ. O objetivo do convênio firmado com o Tribunal de Contas é justamente facilitar o trabalho dos órgãos de controle, de forma que o trabalho do Ministério Público se harmonize com o que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas e que assim nós possamos ter um fortalecimento da efetivação do controle dessas verbas. Então, a ideia é que os órgãos de controle sejam harmonizados, estejam completamente em conserto no que se refere às definições, às métricas que vão ser utilizadas no controle dessas verbas, para que isso tenha tanto uma segurança para o fiscalizado, para o gestor da verba pública, quanto para a sociedade que vai saber os parâmetros com que tanto o Ministério Público quanto o TCE vão utilizar para poder acompanhar o desenvolvimento dessas verbas, da execução dessas verbas. Uma atuação preventiva é sempre importante, ela sempre mais deve ser prestigiada frente a uma atuação simplesmente repressiva. Atuar depois que o dano já ocorreu é sempre muito mais difícil e sempre muito pouco eficiente. Então, diante do volume de recursos recebidos, a união e a convergência de trabalho entre Tribunal de Contas e Ministério Público pretende justamente dar mais agilidade ao trabalho desenvolvido para que se faça um controle mais eficiente do uso dessas verbas, de alguma forma coibindo com que elas sejam utilizadas de forma equivocada ou de forma leviana.